O Berlândia foi a primeira cidade do interior a sediar o debate em torno do Estatuto da Igualdade Racial, projeto de lei em tramitação na Assembleia de Minas. O encontro reuniu lideranças do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba. A deputada Andréia de Jesus, do PT, que conduziu a abertura, falou sobre a importância de a sociedade opinar no projeto. Esse estatuto, ele nasce com o desejo da gente ampliar as políticas de ações afirmativas, romper com a desigualdade racial que tem no Estado e, principalmente, conseguir orçamento para executar as políticas. Além de Andréia, o estatuto tem como autoras as deputadas Leninha e Macaé Evaristo, ambas do PT, e Ana Paula Siqueira, da Rede. Segundo o censo de 2022, Minas Gerais tem uma população majoritariamente negra. 46,8% dos entrevistados se declararam pardos e 11,8% pretos. Isso significa que dos 20 milhões de mineiros, 58%, ou seja, quase 12 milhões, são afrodescendentes. Para a deputada federal Dandara, que é de Uberlândia, a chegada na cidade do seminário promovido pela Assembleia Legislativa é um marco. É fundamental para a democracia e para a efetividade das leis que nós estamos produzindo, porque quanto mais elas forem baseadas na realidade, na vida das pessoas, mais aplicação prática ela vai ter. Há 12 anos, este vereador luta pela criação de uma delegacia especializada em crimes raciais em Uberlândia. Ex-presidente da Federação Espírita Umbandista de Minas Gerais, ele hoje está à frente da Comissão de Promoção da Igualdade Racial da Câmara de Vereadores de Uberlândia. Segundo Gilberto Rezende, pelo menos 20 pessoas foram vítimas de intolerância religiosa e racismo neste ano no município. Para uma cidade que é a 28ª maior cidade do país e a 2ª maior do estado, é vergonhoso nós não termos uma delegacia que combata e que registra esse tipo de crime. Vivemos sofrendo isso aqui há anos, são mais de 12 anos que eu já fui a Belo Horizonte por duas vezes na cidade administrativa, entreguei para governadores, entreguei para comando geral de polícia civil, para deputados estaduais e nunca obtivemos resposta. Suzy Feoli é idealizadora do projeto Chá das Pretas, criado para dar visibilidade ao trabalho das mulheres negras. Ela espera que o Estatuto da Igualdade Racial de Minas Gerais enfatize o combate aos crimes de racismo. Esses crimes acontecem, na maioria das vezes, dentro das escolas, que é um espaço onde a gente trabalha um pouco mais. Mas ele acontece também nos espaços culturais, acontece nas empresas, porque o que parece ser normal não é normal. Então nós precisamos deixar de normalizar todas as questões raciais, de crimes raciais. O Estatuto em Tramitação na Assembleia Legislativa tem 81 artigos que visam defender os direitos da população negra, dos povos indígenas e das comunidades tradicionais, garantindo a igualdade de oportunidades e o combate à discriminação racial. Ele institui, por exemplo, uma ouvidoria de promoção da igualdade racial no Estado para registro de denúncias de racismo. Cria ainda um sistema de financiamento das políticas de promoção da igualdade racial, prevendo recursos para esta finalidade no orçamento do Estado. Para os participantes do encontro em Uberlândia, é fundamental qualificar os professores mineiros para lidar no dia a dia com o novo Estatuto. Além de ser ensinado nas escolas, ter um orçamento específico para a qualificação desses professores na preparação do Estatuto da Igualdade Racial, porque tudo começa na escola. Não adianta, a nossa saída é pela educação. Nós não temos outro caminho. O seminário ainda vai passar por Juiz de Fora, Pouso Alegre, Montes Claros, Coronel Fabriciano e Araçuaí, antes do encontro final, em agosto, na capital mineira. A cada etapa, será produzido um documento com sugestões dos participantes para o Estatuto da Igualdade Racial de Minas Gerais. Em Uberlândia, também foram sugeridas políticas de saúde específicas. Nós, da raça negra, enquanto negro, nós temos algumas doenças prevalentes, como a anemia falciforme, como o glaucoma, como o mioma nas mulheres, que é uma prevalência muito grande, como a pressão. Então, às vezes, falta na saúde pública um olhar mais objetivo para essas doenças. O cientista social explicou que o movimento negro de Uberlândia teve papel fundamental na criação da Fundação Cultural Palmares, na década de 1980, e reivindicou para Minas uma subsede da Fundação Federal de Promoção da Afro-Brasilidade. Quando nós trazemos para o Estado, para a região, as regiões do Brasil, aí nós temos um diálogo direto com as partes interessadas. Então, eu acredito, por exemplo, e a minha expectativa e perspectiva é que ele cumpra isso.